No Congresso Nacional, não se fala de outra coisa a não ser justamente dessas informações e dessas acusações. Nós tivemos já a confirmação de que realmente Joesley Batista entregou ao Ministério Público uma série de áudios, vídeos, enfim, provas, segundo ele próprio, para documentar a delação premiada que foi fechada com a Procuradoria-Geral da República. Entre esses áudios estaria um, segundo informações do jornal O Globo, em que o presidente aponta o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, atualmente um dos conselheiros de Michel Temer no Palácio do Planalto, como alguém responsável para resolver assuntos, pendências da JBS. Posteriormente, o ex-deputado teria sido filmado com uma mala de 500 mil reais. Também entre esses diálogos, o próprio Joesley Batista, empresário Joesley Batista, afirma que gravou uma conversa com Michel Temer, em que ele, empresário, havia dito ao presidente que estava pagando uma espécie de mesada ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e também ao doleiro, Lúcio Funaro, ambos presos em Curitiba, para comprar o silêncio deles. O presidente teria, então, dito textualmente o seguinte, tem que manter isso, viu? O presidente Michel Temer está, neste momento, no Palácio do Planalto, segue a agenda normalmente. A expectativa, no entanto, é de que seja divulgada alguma nota ou mesmo um pronunciamento do porta-voz Alexandre Parola. Neste instante, Temer está reunido com integrantes da equipe econômica, como, por exemplo, o próprio ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Na sequência, deve-se reunir com os principais conselheiros, como, por exemplo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e integrantes também da Secretaria de Imprensa. Essas informações de Joesley Batista, essas gravações também atingem o presidente do PSDB Nacional, o senador Aécio Neves. Segundo o material que teria sido entregue, o senador foi gravado pedindo cerca de 2 milhões de reais. Mas, posteriormente, o primo do senador, então, teria sido flagrado pela Polícia Federal recebendo o dinheiro. A PF, então, rastreou a origem do recurso e onde esse dinheiro foi parado. E teria descoberto, então, que os recursos apareceram na própria conta de uma empresa do senador Zezé Perrella, também eleito pelo PMDB, pelo próprio PSDB, também de Minas Gerais. Em relação ao Guido Mantega, também há acusações. Joesley Batista afirma que Mantega era o escolhido do governo passado para distribuir as propinas e ele, o ex-ministro da Fazenda, era quem decidia quem receberia o quê. Agora, a expectativa aqui em Brasília é realmente de uma noite para lá de intensa.